Programa VIP, oferecimento. STR ar-condicionado, o clima quem faz é você. Parabéns pra você, é no Origami Buffet. Óculos bambu, a cara do Brasil. Romanel joias folhadas. Procure uma consultora ou loja exclusiva. Aproveite antes que acabe, limpa tudo móvel e escritórios, na Presidente Marques. E Unimed Cuiabá, há 40 anos, vivendo uma história de amor com Cuiabá. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao VIP desta quinta-feira. Boa tarde, Mirelle Serra. Boa tarde, Eduardo, e boa tarde a você também. Olha, hoje tem novidade aqui no programa. A Mirelle Serra esteve ontem acompanhando a inauguração da Arquiteto Home. A mais nova loja de acabamentos que chega em Cuiabá, porque eles já estavam presentes em Sorriso, Lucas do Rio Verde. Vocês vão ficar sabendo melhor dessa história com a matéria. E olha... Teve até show nacional ontem lá. Teve show de Leone, eis que de abelha a presença de vários arquitetos. Vamos conferir? Olha só. Música 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 Gente, eu estou com a Cristina. Ela é gerente aqui da Arquiteto Home. E a Cristina sabe tudo de acabamento, né? Cristina, são muitos anos aí de estrada, trabalhando nessa área. E você vai poder atender os arquitetos, os clientes da melhor forma. Como é que você está se sentindo nessa nova loja, nesse novo ambiente? Porque a Arquiteto Home é uma loja muito bonita. E tem mercado, claro, aqui em Cuiabá, para mais uma loja de acabamento, né? Com certeza. Eu estou super feliz, porque é o que eu sei fazer de melhor. E o que eu mais tenho conhecimento é trabalhar com profissionais e produtos de alta qualidade. E eu tenho certeza que fui contratada por uma empresa de excelente perfil. Eles sabem o que é necessário para uma loja que trabalhe com acabamentos e com profissionais. Eles estão abertos, estão jovens, estão dispostos a buscar novos horizontes. Então, acho que juntou o meu conhecimento com os profissionais. Que eu sei que o meu trabalho está pautado em cima de respeito e muita consideração, tanto da minha parte quanto da deles. Todos os profissionais de Cuiabá me conhecem, sabem que podem vir até mim e que eu vou fazer um trabalho como eu sempre fiz. Além do que eu tenho o respaldo do Grupo Paraná, que é uma rede de lojas de material de construção e também da Arquiteto Home, que é junto com a Rede Paraná, uma rede de acabamentos finos e que é o que eu sei fazer de melhor. O que o cliente vai poder encontrar aqui e os arquitetos também na loja? A gente está trabalhando com os melhores produtos que tem no mercado. As melhores marcas, as melhores referências. A gente quer trabalhar realmente com a linha top. E produtos nacionais e importados também? Com certeza. Com outros importados, a gente já tem exclusividade na linha da Versace, que eu acho que é um grande trunfo para uma loja desse padrão. É uma marca de grife e que só tem na Arquiteto Home. E, além disso, temos outras marcas nacionais excelentes, além de cerâmica, que são produtos em madeira, em couro, em palha, em diversas modelagens, digamos assim. Hoje o mercado lança todo ano, todas as indústrias lançam novas coleções. É como o mercado da moda. E a gente está atento e esses produtos que são da coleção 2015 já estão aqui e vão fazer sucesso. Música Eu quero ouvir vocês! Bom, essa loja aqui veio para apresentar a Cuiabá, né? Lançamentos de revestimento e, principalmente, que está nas mãos de uma especialista, que é a Cristina, né? Que começou há muito tempo e foi abrindo esse mercado de inovações, de materiais novos aqui para o nosso Mato Grosso. Bom, estou começando a conhecer agora, ainda não vi tudo que poderia ver, que a loja oferece, mas, assim, do pouco que eu já vi, são produtos diferenciados, são produtos bem bacanas, que só vem acrescentar, né? O cliente hoje busca coisas diferentes, novidades, e a gente sempre está tentando inovar e apresentar uma proposta nova para cada cliente. E a loja, pelo que eu estou percebendo, oferece bastante disso, que dá para a gente viajar e botar aquela atividade a mil. Tendo mais opções, que a gente possa especificar mais coisas, mais variedades, acho que o cliente ter essa opção, acho bacana. E a loja está bem bacana, muita novidade, então parabéns! Cada vez que chega uma loja nova, assim, é muito importante entrar no mercado, a competição, que você tenha essa opção de peças diferenciadas, de produtos diferenciados, ter esse comparativo. Então os arquitetos cada vez estão com que abraçar empresários como esses, né? Música Nós temos vários tipos de produtos mais rústicos a mais bem acabados, que falta em Cuiabá uma loja focada em acabamentos. Então isso abrangir muitos clientes, né? Muitos tipos de projetos diferentes. É importante para os nossos clientes terem uma loja tão completa como essa, com vários tipos de acabamento interno e externo, que a gente pode escolher várias coisas, louças, metais, e a gente já sai daqui com praticamente tudo pronto. Mirelle, arquiteto home, tem também linhas exclusivas, né? Linhas exclusivas e atendimento diferenciado, viu gente? Que maravilha! Vamos falar agora um pouquinho do Shopping 3 Américas. Você sabia que o 3 Américas já tem 18 anos? É isso mesmo, já foram tantas as modificações, lembra do cinema? Eu tenho certeza que você aí de casa tem boas lembranças de lá. Sempre utilizando seus corredores como espaços para divulgação das tradições culturais mato-grossense. É o único shopping center da região, do Cochipó e um dos maiores de Cuiabá. Não é à toa que o seu slogan é O Shopping Bom Pra Comprar, o Shopping de Cuiabá. Vale a pena curtir e também compartilhar o Shopping 3 Américas. Rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o arquiteto Rony. Até já! Rápido intervalo, daqui a pouquinho. Rápido intervalo, daqui a pouquinho. Rápido intervalo, daqui a pouquinho. Amém. Muito bem, estamos de volta com o VIP, hoje mostrando pra vocês a inauguração da Arquiteto Home, a mais nova loja de acabamentos de Cuiabá, né Mireia? É, de Cuiabá, porque eles já estavam em Sorriso, Lucas do Rio Verde, acabam de chegar em nossa capital e chegaram com tudo, viu? Grupo é forte. Grupo forte, fazem parte da Rede Paraná e chegaram com tudo, sabe por quê? Porque fizeram um show aí com o Leone, trouxeram o Leone, que tem belíssimas composições, como garotos, né? Os atestas estavam todos lá. Todos presentes, marcando presença ali. Garotos, não existenham. Ela quer cantar, para, vamos ver a matéria, roda aí. Gente, o seu Jorge, ele é fundador da Rede Paraná, que há 30 anos atrás chegou lá em Lucas do Rio Verde, né, seu Jorge? Muita coisa mudou? Bastante mudou, né? Aquele tempo era outro chão. Na verdade, na época não existia arquiteto nem engenheiro. Era simplesmente feito tudo na base do carpinteiro, né? Então, com o tempo foi se desenvolvendo, a cidade se emancipou e foi desenvolvendo. Como daí teve outras lojas da Paraná, foi colocando. Mais tarde, foi, tive que a filha se formou em arquiteta, a gente resolveu arquiteto homem. Botar uma loja específica para alto acabamento. Daí foi, continuando. Primeiro, Sorriso, depois Lucas e depois Sinop. E atualmente, hoje, estamos inaugurando aqui um povo maravilhoso, arquitetos que estão presentes aí, aqui em Cuiabá. E qual que é a expectativa do senhor, da família, estar chegando na capital? Ah, é um sonho, né? Porque a gente lá cresceu junto, sempre a habitação era menor, né, em quantidade de população. E aqui o sonho se torna mais real, que é outros patamares, outra população, tanto classes diferentes, mas existe mais gente. Então, será, eu acredito que o mercado melhor vai se estender aqui nessa região. Garotos como eu, sempre tão esperto, esperto de amar mulher, são só garotos. Garotos como eu, sempre tão esperto, esperto de amar mulher, são só garotos. Garotos como eu, sempre tão esperto, esperto de amar mulher, são só garotos. Gabriel e Thiago, eles são diretores da Arquiteto Home, loja que está inaugurando aqui em Cuiabá, a quarta loja, né, gente? Mas eu quero que vocês me contem, porque vocês não são tão novatos assim como o público acha. Porque vocês estão chegando agora em Cuiabá, mas tem toda uma história, não só no interior, em Sorriso, Sinop, que vocês têm a Arquiteto Home lá, mas de um grupo por trás, que é a Rede Paraná. Conta um pouquinho pra gente dessa história, desse grupo. Bom, a Rede Paraná começou com a Paraná Materiais de Construção, há 30 anos atrás, na cidade de Lucas do Rio Verde, com o senhor Jorge Piscini e a sua esposa. Depois disso, ele abriu mais seis filiais em cinco cidades, Sorriso, Sinop, Tapurá e Nova Mutum. Em 2009, foi montada a primeira Arquiteto Home, comigo e com a Gabriela, na cidade de Sorriso, que é a matriz Arquiteto Home. No ano seguinte, a gente montou uma outra Arquiteto Home em Lucas do Rio Verde e dois anos depois em Sinop. E agora a gente está aqui na capital com a quarta loja. Mas é dando certo, né? Graças a Deus. E Gabriela, me conta, como que funciona o atendimento da Arquiteto Home? O que vocês têm de exclusivos, produtos? O que vocês vendem? Então, a gente procura vender o atendimento, o nosso diferencial. Procura atender os arquitetos de uma forma mais acolhedora, tanto o cliente dele, como especificadores, decoradores, dando esse foco maior. Produtos exclusivos temos, temos pessoas que fazem um projeto em 3D, onde o cliente consegue visualizar bem como ficaria o seu banheiro, cozinha, onde iria o espaço ambientado, paginado. E tem algo de exclusivo aqui na Arquiteto Home? Temos, temos produtos exclusivos, temos a linha de cubas, fogões, fornos, que é a linha KSD, exclusiva no estado, a linha Versace, que também é exclusiva dentro do estado, dentre outras também, detalhes para a sua obra. Tem que conferir, né? Pessoal, vocês viram aí? E a Arquiteto Home chega com todo o sucesso em nossa capital. Pois é, dê uma passadinha lá, viu? Fica na rua Camindo de Campos. É isso mesmo. Vamos terminar agora... Pode cantar agora, Mirelle? Ah, não, gente, não vou cantar, não. Não, agora estou brava, não vou cantar, não. Não sabe, uma do Leone? Eu sei várias, mas agora estou tímida, entendeu? Ah, canta aí, para terminar. Aquela, canta comigo assim, é... Porque não eu, ah... Para, 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 ninguém merece, vamos embora. Tchau, pessoal. Programa VIP, oferecimento. STR ar-condicionado, o clima quem faz é você. Parabéns para você, é no Origami de Fê. Óculos bambu, a cara do Brasil. Romanel Joias Folhadas. Procure uma consultora ou loja exclusiva. Aproveite antes que acabe. Limpa tudo móvel e escritórios. Na Presidente Marques. E Unimed Cuiabá, há 40 anos, vivendo uma história de amor com Cuiabá. E Unimed Cuiabá.